Só pra contrariar, e com muita raça negra, estamos lançando CD e DVD gigantes do samba! Raça negra, e só pra contrariar, dividem o palco e o repertório em um encontro único. Tudo swing, romantismo dos grupos, raça negra, e só pra contrariar, cantando seus maiores hits e quatro músicas inéditas. Dois dos maiores nomes do samba em um show inesquecível. CD, DVD e kit gigantes do samba, um presente para os fãs de todo o Brasil!